Na sessão plenária desta terça-feira, os deputados estaduais piauienses apreciaram e aprovaram em segunda votação o projeto de reestruturação da Polícia Militar. Dentre as principais mudanças, o projeto cria a Diretoria de Inteligência da PM e traz novidades nas regras de promoção de praças e oficiais. Agora, o projeto de lei segue para a sanção do governador Wellington Dias. Finalmente a gente consegue votar aqui essa matéria em primeira e segunda votação para que ela possa ir para a sanção do governador e assim a gente garanta a promoção de todos os policiais militares que estão previstas agora para o dia 21 de abril. Essa lei, ela sofre várias modificações para beneficiar a corporação da Polícia Militar. Nós ratificamos, ficou criado o Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, a diretoria, melhor dizendo, de inteligência e ficamos no compromisso para que o governo encaminhe para essa casa uma matéria tratando especificamente de inteligência. Além de termos inteligência na Polícia Militar, a partir de agora, no Corpo de Bombeiro, na Secretaria de Justiça, nós precisamos de uma inteligência própria na Polícia Civil e a que existe hoje passa a ser a Central de Inteligência que coordenará toda a inteligência do setor de segurança pública. Após acompanharem todo o percurso do projeto nas comissões e no plenário, representantes das Polícias Militares Civil avaliam o resultado final das conversações. Muito satisfatório. Hoje a Polícia Militar está muito feliz com esta luta antiga dela para que melhor estruturou a corporação e propiciou aos policiais militares, oficiais de praça, as promoções deles para que siga o caminho normal da corporação que ela sempre desejou. A Polícia Civil se colocou, é porque cada um tem que atuar bem na sua área de atribuição. Então, uma segurança pública que possui parcos recursos tem que canalizar esses recursos para as atividades primordiais de cada instituição. Então, qual é a atividade primordial da Polícia Militar? O policiamento ou o ostensivo. Qual é a atividade primordial da Polícia Civil? A investigação. Então, você manter o núcleo de inteligência, que é custoso, que demanda recursos para uma instituição onde isso não é a sua atividade primordial e talvez sim secundária, porque ela vai utilizar isso apenas na instrução de inquérito de policiais militares que não tem uma quantidade elevada por ano. Então, essa é uma questão, essa foi a nossa grande discussão. Você tem que, sim, aparelhar aquele órgão que é responsável pelas investigações civis e aparelhar melhor a Polícia Militar para o seu policiamento ostensivo. Os parlamentares também aprovaram projeto de lei que protege a carreira dos professores efetivos da Universidade Estadual do Piauí, o ESP. Foi em hora certa, até pelo risco que estavam correndo os servidores da UESP. Nós aqui, há alguns anos atrás, aprovamos um plano de cargos, carreiras e salários que, de certa forma, é uma grande conquista para a UESP, para os seus professores, para todo o seu corpo de servidores. E, ao final do ano passado, o governo, de maneira equivocada, encaminhou uma matéria para esta casa, que foi, infelizmente, aprovada, de certa forma, ferindo de morte, esse plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da UESP. Felizmente, após uma união de vários parlamentares, a mobilização de um grupo de parlamentares que percebeu essa falha em diálogo com os sindicatos e as entidades que representam os funcionários da UESP. Nós fomos ao governo, o PSDB liderado nesse debate pelo deputado Luciano Nunes, mas nós fomos ao governo no sentido de cobrar a correção dessa grave falha. Faz-se justiça, corrige-se uma falha grande e serve de lição para que o Poder Executivo, mesmo reconhecendo a falha, mas tenha mais atenção, tenha muita atenção sobre as matérias que encaminham a essa casa e que versam sobre direitos e garantias de servidores públicos.